Eu surtei por 10 horas e fiz esse chapéu. Bom, um amigo meu falou que ia ter um festival medieval e eu fiquei com vontade de ir. E inicialmente eu queria fazer um chapéu de cogumelo, principalmente pra me proteger do sol, porque é um lugar em aberto. Mas não ia dar tempo de eu fazer o cogumelo do jeito que eu queria, ele vai ficar pra próxima. Aí eu pensei assim, e se eu fizer um chapéu com cara de tronco de árvore e adicionar uns cogumelinhos na lateral? Algumas imperfeições provavelmente não iriam me incomodar tanto, porque ele tem textura e eu conseguiria fazer ele provavelmente no tempo que eu tinha. Então, eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma modelagem e passar essa modelagem pro EVA. Como muitos de vocês sabem, eu gosto de fazer molde no papel, um pouco de tentativa e erro. Então, primeiro eu desenvolvi mais ou menos como eu queria que esse molde ficasse, né? E aí eu fui testando ele em papel, pra depois passar ele pra um EVA. Eu tô utilizando um EVA de 5mm. Pra criar aba, eu fiz dois desses meio círculos com buraco no meio, né? Pra caber a cabeça. E depois eu esquentei eles, não só pra selar o nosso EVA, como vocês já sabem, mas também pra deixar o EVA retinho, porque ele tava guardado e enrolado. Depois, eu utilizei cola de contato pra fixar as duas partes juntas. E eu coloquei um pedacinho minúsculo de arame, só pra ter certeza que ele ia ficar bem certinho no lugar e com alguma resistência extra. Ah, eu esqueci de falar. Eu sou Sakura Prongs e se você tá gostando do conteúdo que você tá vendo até agora, se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário. A gente faz bastante tutorial, coisas de cosplay, artesanato, umas fantasias meio malucas. E é isso, sejam bem-vindos. Depois que eu já tinha feito a modelagem e passado pro papel do topo do chapéu, eu passei ela pro EVA do mesmo jeito que eu tinha feito o outro. Eu tenho que dizer que eu fiz ela um pouco maior do que eu gostaria, provavelmente eu vou ajustar isso na modelagem final, na qual vocês vão receber. Porque eu queria que ela ficasse com uma cara grandona mesmo, mas eu tenho cabeça pequena, pra mim ela ficou muito grande. De novo, eu tô utilizando a cola de contato da Tech Bond pra fazer a união dessas peças. E depois que elas estavam coladas, tanto o topo quanto a aba, em separados ainda, eu tô usando a minha Dremel com chicote pra lixar essas peças. Principalmente a borda da aba e todas as emendas. É muito importante lixar as emendas pra ter uma peça bonita e bem acabada. O acabamento vem nesses detalhes. E se vocês quiserem, já tem um vídeo aqui no canal só sobre emendas de EVA, tá bom? Quando vocês forem lixar peças, óculos e principalmente máscara pra se proteger. Agora que as peças estão lixadas, eu vou fazer o recorte de onde vai o buraco, o nó do nosso tronco de madeira. E vou lixar ele também. No começo eu me debati sobre se eu ia fazer isso ou não, por isso que eu fiz ele depois. Mas eu acho que esse pedaço deu um charme pra esse chapéu. Foi o charme do chapéu. Então agora eu vou unir o topo do chapéu com a base, de novo, com cola de contato. E aí eu fiz esses pequenos detalhes aqui que parecem um monte de coisa, né? Mas na verdade eles são pra criar o nó da madeira. Então eu fui desenhando em EVAs, em retalhos de EVA que tinha sobrado, os nós. Tanto pra dar profundidade pra fora, quanto pra dentro. Pra ele também não ficar muito raso, senão ele vai ficar legal, né? Então eu fiz umas duas ou três camadas. E depois eu colei uma final. Então ele deu aquela profundidade. Eu usei cola instantânea pra colar, porque era uma posição um pouco esquisita. E eu utilizei o acelerador da TechBond pra ter certeza que ele ia ficar no lugar mais rápido. Ah, se você quiser, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante várias delas por vários motivos diferentes. E ia ser muito legal ter você por lá. Então dá uma olhada aqui embaixo. É o mesmo arroba pra todas as redes sociais. Depois dessa parte feita, a gente vai começar a colocar a textura de madeira nesse chapéu. O EVA funciona muito bem com o calor. Então eu utilizei a VersaType pra fazer toda uma textura de madeira nesse chapéu. Eu tenho que dizer que foi extra gratificante fazer essa textura. E com essa ferramenta foi muito gostoso. Nossa, foi uma delícia. Eu quero fazer mais disso. Depois que toda a textura de madeira estava aplicada, eu vou utilizar a batida de pedra como primer. Eu apliquei camadas não muito grossas, porque eu só tinha 10 horas pra completar essa peça inteira. Então depois de duas camadas de batida de pedra, eu levei lá fora e passei o primer em spray da TechBond na peça toda. Depois do primer em spray da TechBond passado, eu apliquei com a expression deles, dois tons de marrom. Porque eu queria agilizar o meu trabalho. Eu até pensei em pintar manualmente, mas não ia dar. E como vocês puderam ver nesse take, eu derrubei metade do meu pote de tinta preta na minha mesa. Ai, eu fiz uma arte gigantesca na minha mesa. A sorte é que a minha mesa é de pedra, então eu consegui recolher quase tudo. E não tive tempo pra parar pra limpar, porque já era de noite e a gente ia pro dia seguinte. Então eu continuei, fui pro Discord com meus amigos, pra adicionar alguns detalhes de preto aqui e ali na peça. Pra dar tempo de finalizar ela pro dia seguinte. Ai, eu ainda fui fazer um monte de cogumelinhos. Porque eu queria que tivesse cogumelos em algum lugar. E eu fiz eles com uma técnica muito simples, utilizando um palitinho de rasco e uma gota de cola quente. Depois eu pintei os topos de vermelho. Depois fiz as pontinhas brancas. E aí a finalização foi só colar e decorar as coisas no meu chapéu. E foi assim que ele ficou. Tchau. 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 E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos. que ajudam a gente aqui no canal. Sem vocês não ia ser possível a gente conseguir fazer esses conteúdos. E se você quiser se tornar um dos nossos polvinhos e ter acesso a coisas exclusivas, assistir os vídeos antes. Tem emoji, tem ícone. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. É o clube de canais aqui do YouTube. Dá uma olhada lá, vê se te interessa. Então foi isso, gente. Foi um surto de 10 horas. Ficou assim. Eu gostei demais dele. Eu fiz um pouco maior do que a minha cabeça. Porque eu vou usar ele com peruca. A ideia é usar com peruca. Então se eu colocar ele sem a peruca, ele entra bastante na minha cabeça. Mas é por causa que eu queria contar com a dimensão da peruca. Ela cria volume. Com a peruca ele ficou bem certinho na minha cabeça, tá? Mas essa super diferença ela vai poder ser ajustada. Em breve, assim que possível, a gente vai liberar esse molde pra vocês lá no site. pra quem quiser adquirir. E alguns outros moldes de chapéu de bruxa 100% gratuito pra também quem tiver interesse. E se você quiser saber mais de como mexer com o EVA, já tem um vídeo aqui no canal onde você pode saber mais sobre as técnicas, como é que é o EVA, como é que ele funciona e coisas assim. E se você quiser saber mais sobre ferramentas pra agilizar o seu trabalho com o EVA, também tem aqui no canal, tá certo? Beijo e até a próxima.